Música Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir A esperança na prática é a sua graça Nós deixamos dela pra você Jesus, essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa Que o teu nome cresça Em que este lugar Em que este lugar Apareça que o teu nome cresça Em que este lugar Em que este lugar Aleluia Deus Em que este lugar Senhor Em que este lugar Amém Dentro de Jesus, lá dentro de nossos corações O Senhor Deus vem de crescer Vem de crescer dentro de nossos orações Nesses anos, Senhor, o Senhor é feliz Dá vida dentro de nós A vida no nosso pensar, a vida no nosso ouvir A vida no nosso falar, Senhor Jesus, tu és bem-vindo, Senhor Tu és bem-vindo nesta casa Esta casa é tua, Senhor Este lar é teu, Senhor O Senhor Jesus nos visita, Senhor Que eu sou esta casa, Senhor Que eu sou o santo, Senhor Envia anjos e arcanjos para bebejar, Senhor Para livrar, ó Senhor, esta casa, Senhor De trás de todo o mal, de toda a rotina De todo o mal, de toda a infamada Toda a seta, Senhor E eu venho dentro da vida, Senhor Esta fonte, Senhor, vai considerar, Senhor Porque esta casa é tua, Senhor Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus A vida no nosso coração, Senhor Bendita, ó Senhor Bendita, ó Senhor Bó, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus A Deus, ó Senhor Jesus, visita cada compartimento, Senhor Visita, Senhor A cada corpo de Jesus Livra, Senhor De todo o mal, Senhor Em nome de Jesus, Senhor Visita cada corpo desta casa, Senhor Que transforma, Jesus, transforma Enfim, alé-no, ale-no No reino de Deus Jesus, Senhor Cristóv-lhe Que transforma Deus, aleluia Manifesta a tua graça, Senhor Amor investida, meu Deus Oh, Espírito Santo Amém 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 Deus, oh Deus, oh Deus, tem sede de ti Pai Se acende, meu Deus, acende no coração de cada um, meu Deus Oh, Deus, oh Deus, oh Senhor Manifesta a tua graça, Senhor Sobre este lugar, sobre este cotomismo, Senhor Oh, Aleluia Amém 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 Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo Mostra-me Oh, Espírito Santo Mostra-me a tua glória Faça-se presente, meu Deus, nosso meio, para a glória Oh, Aleluia Mostra-me a tua glória Mostra-me a tua glória, Jesus Mostra-me a tua glória Mostra-me a tua glória Mostra-me a tua glória, meu Deus, acende no coração Nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, clamamos, Senhor Clamamos a ti, Senhor Clamamos a ti, Senhor Senhor Deus, venha tomar conta do nosso amor Aleluia 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 O que eu tava sobre mim Pareceu tão, tão bom pra mim Não tinha o valor, mas o amor morreu Não tinha o valor, mas o amor morreu Não tinha o valor, mas o amor morreu Foi impressionante O exato amor que deu Me deixa joventa e toque Só hora de voltar Não posso comprá-lo Nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante O exato amor que deu Aleluia 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 Não tinha o valor, mas o amor morreu Não tinha o valor, mas o amor morreu Não tinha o valor, mas o amor morreu Oh, impressionante Oh, impressionante Inferno Deus O exato amor que deu Inferno O exato amor que deu Oh, coração morreu O exato amor que deu O exato amor que deu Não tinha o amor que deu Mesmo assim se enfeiou O impressionante e infinito E ousado amor de Deus Deus, aleluia Amém Glória a Deus Aleluia Jesus é perfeito em nossas vidas, né? Glória a Deus Falou em nossos corações, né? Em Isaías 40 Oh, meu Deus No versículo 28 Diz assim Não sabes, não sabes, não ouviste o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento Dá esforço alcançado Dá esforço alcançado e multiplica as forças aos que não têm nenhum mundo Os jovens, né? Os jovens se cansarão e se fadigarão e os mancebos certamente cairão Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças Subirão com asas, não se cansarão e não se fadigarão e não se fadigarão É um versículo maravilhoso, né, irmão? O Senhor fala conosco, né? E graças a Deus, nós confiamos em um Deus Todo-Poderoso A que possamos, né, colocar todas as nossas fichas nele Como diz aqui na terra mesmo Apostarmos, né, todas as nossas fichas nele Porque Ele é que sabe de tudo Ele é que nos ajuda, Ele é que nos socorre Nos momentos ruins Nas nossas vidas, no nosso dia a dia Porque não é fácil, né? Esse mundo cruel Aqui a gente fazemos as nossas escolhas E daí nós sofremos pelas nossas escolhas, né? Como também um versículo lá que foi colocado No grupo Segundo as crônicas 22, 22 e 3, né? E aí eu fui lendo, né? E fui pensando Fui lendo e pensando E lendo e parecia assim que eu estava Navegando exatamente ali naquelas palavras Quando eu li Porque O propósito de Deus nas nossas vidas É claro, né? Ele nos separou Exatamente pra ser limpo e puro Na presença dEle Mas nós fazemos certos tipos de escolha E depois a gente sofre E depois a gente só vai correr aos pés do Senhor Ai, Jesus, me socorra Nisso eu falo Né? Bem nas horas Bem assim que a gente está Com aquela tribulação Mas a palavra do Senhor Ela diz que não Que a gente tem que clamar a Ele Todos os momentos Todos os dias Todos os minutos da nossa vida Por isso que às vezes eu falo, né? Cada vez que eu pego oportunidade na igreja Eu falo, né? Que Eu incomodo Eu incomodo muito o Senhor Eu acho que Jesus já está falando assim Chega, para de ficar Falando e pedindo misericórdia Jesus me fortalece Senhor, me livra Senhor, me limpa E eu fico o tempo inteiro E eu vou descendo Quando eu já levanto E falo, Jesus misericórdia Esse dia, Senhor Maravilhoso, Senhor Jesus me ajuda Me fortalece Para que eu não possa Para que eu não possa ter a vontade De cair E me afastar dos teus caminhos Senhor Firmou em mim Firmou o meu coração Em tua presença, Jesus Para que eu não possa Afastar dos teus caminhos E todos os dias Não tem um santo dia Toda hora Estou incomodando o Senhor Estou fazendo alguma coisa Jesus misericórdia é minha vida Senhor, proteja-me E a palavra do Senhor Fala, né? Como O pastor, né? Nossa igreja Ele sempre está falando Vamos fazer consagração Vamos entregar as nossas vidas O Senhor cada dia E faz também As consagrações Nos domingos De manhã Que é uma bênção Para nós Foi como Josafá fez Irmãos Josafá fez Toda Judá E consagrar Né? Porque estavam precisados Olha, então Aqui vai Toda Toda Judá Consagração Ninguém Come Antes de tal horário Foi decretado, né? E assim o Senhor Abençoou, né? Josafá e todo o seu povo Assim somos nós Aqui, né? Nos dias atuais Nós temos que clamar ao Senhor E temos que Porque só Ele mesmo Que pode Vim nos ajudar, né irmãos? Em tripulações Nos nosso dia a dia Nos livrar de acidentes De coisas assim do tipo Né? E eu gostaria de saber Se tem alguns irmãos Que tem um hino Para louvar Uma palavra Para ler Um testemunho a dar Algum dos irmãos? Não tem nenhum Então vamos cantar mais um louvor Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Que eu sou em Tua paz Aleluia Desde quando me levanto Até eu me levanto Eu cantarei A vontade de Deus Oh, aleluia És fiel em todo o teu E quando o tempo Tu és tão Tão bom Tua flor Eu cantarei Eu cantarei A vontade de Deus Oh, aleluia Jesus, Tu és maravilhoso Tua graça nunca falha Se te agradecemos Jesus, meu céu E cuidar Que Deus Tua flor Eu cantarei Ah, Jesus Tu és perfeito Eu cantarei Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu cantarei A vontade de Deus É fiel em todo o teu E quando o tempo Tu és tão Amor Oh, aleluia Pois bom Deus doce, Senhor Aleluia Oh, aleluia Bendito é o teu nome, Senhor Aleluia Poderoso és tu, Senhor Manifesta a tua graça, Senhor Aleluia 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 Tua graça, Senhor Aleluia Senhor Aleluia A graça me seguirá Me seguirá, Senhor A graça me seguirá Me seguirá, Senhor Eu vivo a ti Devo o meu ser E pego tudo a ti A graça me seguirá Me seguirá, Senhor A graça me seguirá Me seguirá, Senhor Aleluia 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 Em Provérbios 24 Não tenhas inveja dos homens malignos Nem desejes estar com eles Porque o seu coração medita A rapina E os seus lábios falam Maliciosamente Com a sabedoria Se edifica a casa E com inteligência Ela afirma E pelo conhecimento Se encherão As câmaras As câmaras De todas as Substâncias Preciosas E deleitáveis Um varão sábio É forte E o varão Do conhecimento Consolida A força Porque com os conselhos Prudentes Tu farás A guerra E a vitória Na multidão Dos conselheiros Amém E quando a palavra Do Senhor Fala Não tenha inveja Dos homens malignos Aqui fala Tanto homens Como mulheres malignas E assim eu vou Pedir para Irmão de Ibrahim Diário de Ibrahim Fazer oração Para passar a palavra Para Mensagir a gente Amém Glória Amados Vamos Levar nosso Reçamento ao Senhor Aleluia Não sei se É só eu Ou se Mas o meu irmão Também Está sentindo isso A gente sente a presença De Deus Aleluia 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 Em relação A igreja Em relação A nós Aqui em casa Que a batalha É grande Então nós não podemos Simplesmente Dizer Opa Não aconteceu nada Sabe aquele tombinho Bom Opa Não aconteceu nada Aconteceu assim Nós estamos em guerra Nós temos Nós temos Para frente Agora Daqui uma semana A nossa Invenção Precisamos E as batalhas Têm tentado Estravar De todas as formas Mas eu creio Um Deus poderosíssimo Que vai De alguma forma Suprir isso Mas tudo Que seja Feito A vontade Dele Então Antes de passar Essa palavra Tem um texto Em Oseias Capítulo 6 Ele diz o seguinte Venham Vamos voltar ao Senhor Foi ele Quem nos feriu E vai nos curar Ele nos feriu Mas Sarará As nossas feridas Em dois ou três dias No máximo Ele nos restaurará E nos colocará de pé Para vivermos No seu amor Ah Precisamos Muito Conhecê-lo Senhor Vamos nos esforçar Para conhecê-lo E ele nos responderá Tão certo Como amanhã Que vem Depois da noite Ou a chuva Que chega Com a primavera E regra a terra No 6 Ele fala Não quero sacrifícios Quero o seu amor Não me interesso Por suas ofertas Eu quero É que vocês Me conheçam Jesus Então muitas vezes Nós tentamos Ah eu acho Eu penso Eu imagino que seja Não tem nada Mais com isso Tirar isso Da nossa cabeça É o que a palavra fala Vamos conhecer ao Senhor Para nós fazermos O que agrada O nosso Senhor E uma das coisas Que agrada O Senhor É isso Estarmos reunidos Falando no nome dele Buscando a presença dele E só para terminar Essa semana Nós estávamos trabalhando Poder ter um cliente Falamos Do amor de Deus Para esse cliente Ele falou Pois é Assuritar a igreja Onde estou desviado Nós estivemos No monte Essa semana César César No monte Vocês me levam Um dia Então São pessoas assim Que Deus tem colocado No caminho da gente Eles estão desesperados Como a gente vai fazer Eu não sei Mas sábado Eu vou ter que levar eles Lá no monte O professor Você já está convocado Então assim Gente A gente se entregue Conheçam esse Deus Ele vai se deixar Ser conhecido Para que nós possamos Crescer Na graça No conhecimento Amém? Senhor Deus e Pai Nesse momento Nós queremos te agradecer De coração Senhor Que toda honra E toda glória Seja dada a ti Primeiro pelos livramentos O segundo Porque o Senhor Tem suprindo As nossas necessidades Senhor Outra coisa Mais importante Também O Senhor Tem nos unido Em amor Pessoas diferentes Gustos diferentes Mas com um único propósito Que é te servir É estar na tua presença Te louvando E agradecendo o teu Reconhecendo o teu poder Senhor O Senhor não precisa Ser promovido Deus O Senhor precisa Ser reconhecido Por nós Nós reconhecemos O Salmo Como o nosso Deus Como o nosso Senhor O nosso Salvador Por isso Deus Nesse momento Eu te peço Vem Derrama na tua unção Sobre o preletor Nessa noite Que a tua palavra Seja dita E venha que encontre Os nossos corações Senhor Deus Que seja instrumento Do Senhor Para que tenha Que falar agora Venha falar Mas que venha Do Senhor Derrama agora Do Senhor Usa tua serva Que os nossos corações Nós abrimos agora Para ouvir a tua palavra E o que o Senhor Disser pra nós Desde já Nós declaramos Que nós aceitamos Porque vem do Senhor É que eu te peço Pai Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém 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 Jesus Vamos lá Amém Todos nós somos capazes De estar na obra dele Fazer a obra dele É mistério De entregar a palavra Amém E muitos de nós Às vezes Não, eu não sou capaz Não, você é capaz Porque o Senhor Nos fez Nos criou E ontem Antes de ontem A missionária Tati Falou hoje Você vai dar a palavra No culto Deu Senhor Vou fugir? Não Vou inventar alguma coisa Não vou ir É inimigo Coloca isso na nossa mente Pra gente não Falar da palavra Não tem como não ir O culto E eu sei aqui em casa Falar do amor de Deus E Sabe, bem nervosa Falei, Senhor Eu nunca preguei a tua palavra Sempre tem a primeira vez Só que o Senhor me usa E hoje Limpando a casa Adorando o Senhor Me preparando Falei, vamos lá, Deus Aí deu quatro horas Meu filho sai da escola Cinco horas Falei, Deus Por que eu vou falar Com a tua igreja? Sentei ali Coloquei um favor No fundo Um som E falei, Espírito Santo O Senhor me usa, né? O Senhor me usa Nessa noite E falei, Senhor O que eu vou falar? É que tem muitas coisas Da Bíblia, lindo, né? Do promessas, né? Do Senhor O Senhor fala Das minhas obras Da minha criação De quem somos nós Em Cristo, né? Deus, Senhor E essa palavra Que eu vou falar Aconteceu comigo Numa segunda-feira Dei uma crente minha Três anos atrás Era sobrinha dela De outra cidade E ela indicou ela Pra mim E ela me encontrou No meio da segunda-feira Ah, você faz unha Você é manicura Eu falei, sou Dela Então, posso marcar Na segunda-feira Falei, cinco e meia Pode ser? Pode Só que eu não conheço Falei, eu não conheço Ela, vou dar o endereço Da minha casa, né? Só que eu sinto paz Pra gente sentir paz É de Deus, né, irmãos? Tem que vigiar E fui, né? Peguei o Vitor E cheguei em casa E dela me ligou Pedindo endereço E posso ser endereço Falei, Deus, tem algo aí E bem na semana Que eu tava, sabe, triste A gente tinha caído Em bicicleta, né? E foi, né, pela graça Passei a nossa questão De novo, né, de saúde E é o Deus usa a gente, irmãos A gente pensa que, né Na hora da angústia Da tristeza Deus não age, ele age Porque ele é o Deus impossível, né? E essa cliente veio E ela ficou me olhando E tal É de Deus eu estar aqui E ela ficou assim Me olhar E eles me arrepiam Dela Posso te falar algo? Eu falei, fala Há dois dias atrás Eu ia tentar suicídio Deu misericórdia Eu comecei a falar de Deus pra ela E ela precisa ir pra igreja Eu falei, então você vai Você não tem mais Não tá mais sozinha Você vai na nossa igreja E comecei a falar do amor de Deus pra ela E falar, né E ela tava passando momentos também De crise de ansiedade Eu falei, eu passei por isso Posso te falar algo Que eu já passei, né? Então Deus sempre prepara Algo pra você passar pra você É dificultar outras pessoas E falando pra ela, não Você, né? Você é uma promessa de Deus Você é um milagre Deus vai te curar Deus vai te libertar Eu falei, tá aqui Hoje teria culto aqui, né? Daí não deu pra lá vir Mas eu vou levar ela na igreja Amém, Jesus Então, irmãos Deus coloca-se em momentos Nossa vida Pra gente cuidar Pessoas que estão doentes E já estão fazendo o quê? Nada E olha o que Deus faz Traz na minha casa pessoas Eu tento fugir Se esconder Não Aí você vai tratar Deus coloca na minha casa pessoas Então nunca fale Que você não é ninguém Você é E eu vou te provar Na palavra aqui Em Gênesis Capítulo 1 É pra ela 26 E vamos levando sequência ali Até o 2 ali 2 ao 3 E disse Deus Passamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança E domine sobre os peixes do mar E sobre as árvores dos céus E sobre o gado E sobre toda a terra E sobre todo o réptil Que se move sobre a terra E criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Macho e fêmea E os criou E Deus o abençou E Deus lhe disse Frutificai e multiplicai-vos Enchei a terra E sujeitai-a E dominai sobre os peixes do mar E sobre as árvores dos céus E sobre todo o animal Que se move sobre a terra E disse Deus Eis que vos tenho dado Toda a erva Que dá semente E está sobre a face De toda a terra E toda a árvore Em que há fruto De árvore Que dá semente Serão para mantimento E a todo animal da terra E a toda a árvore dos céus E todo réptil da terra Em que há Alma vivente Toda a erva verde Descerá Para mantimento E assim foi E viu Deus Tudo quando tinha feito E eis que era muito bom E foi a tarde E a manhã O dia sexto Assim Os céus e a terra E todo o exército Foram acabados E havendo Deus Acabado no sétimo dia No dia sétimo da sua obra E tinha feito Descansou o sétimo dia E toda a sua obra Que tinha feito E abençoou Deus O sétimo dia E o santificou Porque nele descansou E toda a sua obra Que Deus Criara e fizera Se viu irmãos Aqui fala Que nós temos Que frutificar Temos que florescer A palavra que Deus Fala da criação Tudo temos que fazer Com zelo E a obra do Senhor Tem que acontecer Irmãos E agora Vem uma pergunta O título da mensagem Quem é você em Cristo? Quem somos nós em Cristo? Jesus Em Gênesis Vou precisar aí Vamos fazer os irmãos Lerem Gênesis Não é Galata Aleluia Que eu estou Cinco Mas o fruto do Espírito É amor Gozo Paz Longaminidade Benignidade Bondade Fé Mancidão E temperança Contra essas coisas Não há lei E os que são de Cristo Crucificarão a carne E as suas paixões E as suas paixões E consuficiências Se vivemos no Espírito Andamos também no Espírito Não sejamos cobiçosos De vanguória Irritando-se uns aos outros E beijamos aos outros Levai as cargas dos outros E assim Tu preis a lei de Cristo Porque se alguém Cuida de ser alguma coisa Não sendo nada Engana-se mesmo Mas prove Cada um a sua própria obra E terá glória Só em si mesmo E não no outro Porque cada qual Levará Sua própria carga Grande Deus Glória a Deus Então o fruto do Espírito Maria O que você entende Do fruto do Espírito Do amor? Fala o adjetivo do amor Me fale do adjetivo Do amor O que é o amor pra você? Como que tem que ser A obra em relação ao amor? Que a máscara de Deus Fazia a obra De todo o coração Toda a vontade De amor De pegar De ser o bem Que o amor 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 Fole Gozo A alegria A alegria Quero do Senhor Prazer Paz Você já percebeu como uma coisa legal, André? A Bíblia fala que o fruto não são os frutos O fruto Você pega uma coisa que se chama cocan É um fruto, mas ela é cheia de gominho O fruto do Espírito é a mesma coisa Você acabou de falar, o que você entende por amor? Por gozo e por paz Vamos pegar esses três a princípio Se você não ama o Deus que você serve Você não vai fazer nada Porque por obrigação a gente nunca faz nada A gente faz por amor Tendo amor em Cristo Como Cristo falou, ama o teu próximo com a ti mesmo também Você vai ter esse gozo O que é o gozo? É aquela sensação maravilhosa De você poder fazer algo Entendeu? Isso é gozo Olha, nossa, eu sinto um gozo de poder fazer tal coisa para os irmãos Prazer Entende? Quando você faz as coisas de Deus Com amor, você sente prazer E ao fazer as coisas com prazer Você não faz com medo Você vai sentir paz E vai transmitir essa paz para as pessoas também Então é uma coisa ligando a outra Amém, Jesus Amém, Jesus Março Longa aminidade Longa aminidade Longa aminidade Longa aminidade O ânimo é a gente, tipo assim Beber o amor de Deus Sempre com Deus ali Fazer a obra de Deus E Deus te dá o ânimo Pra gente fazer a obra dele Amém, Jesus E na... José Benignidade Acho que todo o futuro do espírito está sempre ligado ao amor Eu tento você ser bem livre se você não tem amor Eu tento você ser uma pessoa Luz e ser humildade se você não tem amor Eu acho que... Obrigado ao amor Obrigado ao amor Todo o futuro do espírito Pastor Bondade 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 Pra mim significa aquilo que você faz sem precisar receber nada em troca É uma bondade do coração Fazer algo que realmente vem de dentro do seu profundo do coração Porque muitas das vezes nós queremos fazer algo, mas queremos alguma coisa em troca Se nós não tivermos alguma coisa em troca, nós não fazemos aquilo que realmente o nosso Deus fez O nosso Deus morreu na cruz do Calvário sem dever nada, mas por causa de alguém Por causa de bondade, amor, longaminidade, tudo E isso é um fato muito maravilhoso, né? Quando Deus tem essa bondade no coração E muitas das vezes nós mesmos não percebemos que a nossa bondade está se escapando em nossas mãos Nós não estamos tendo mais essa bondade, esse amor, essa paz no nosso coração Simplesmente nós vamos levando de qualquer maneira Mas o meu Deus está dizendo ainda, porque há tempo ainda Porque ele ainda está sendo advogado Quando ele for juízo, aí não tem mais como a gente rever nenhum conceito mais Eu sempre falo quando a bondade aparece, onde a bondade aparece Na mulher samaritana, quando está todos ali querendo apedrejar ela Aquele judeu, ele pega e encontra Encontra aquela mulher que dá pé E imediatamente ele leva até Jesus E Jesus, naquele exato momento, ele, ouvindo ele falar Na lei de Moisés, se pega-se no ato de adultério Tem que ser apedrejado em praça pública E o que tu tens a dizer isso? Então, quando ele olha pra tudo aquilo Ele falou, não vou responder nada Porque eu quero ser um advogado, tanto deles quanto dela E nesse exato momento, ele pega e começa a se agachar no chão E começa a escrever bondade na areia Começa a escrever amor na areia Começa a escrever longaminidade na areia Começa a escrever muito carinho Muito gozo na areia E quando ele tem tudo aquilo por escrito Ele pergunta para aqueles que eles querem ainda defender Mesmo querendo apedrejar uma mulher Ele fala assim Eu tenho amor para dar para vocês Aquele que não tiver Nenhum pecado atira a primeira pedra E no exato momento que ele escutava Somente barulhos de pedra Não barulho de cabeça estourando Ou barulho de uma pessoa sendo agredida Mas sim barulho somente de pedra E quando ele para de ouvir aquele barulho inteiro Ele olha para o lado e pergunta para a mulher Onde estão os seus acusadores? Ali vem a bondade do nosso Deus Ele não critica aquela mulher Ele fala simplesmente vá E não peques mais Isso é uma palavra que vai por muito tempo Então a gente tem que responder somente aquilo E essa aqui uma coisa liga a outra Como diz o nosso diácono de Blaí A palavra de Deus é infinita E quando se trata de amor do Senhor A longabilidade do nosso Deus É algo diferenciado Então nós temos que amar o próximo Nós temos que fazer aquilo Que o nosso Deus deixou Porque ele falou para os seus discípulos Eu vou Mas vocês vão ficar aqui E vão fazer coisas maiores do que eu fiz Então nós temos que ter esse amor Que Cristo deixou na terra Então vamos ser representantes de Cristo realmente Talvez a gente humano Nós não estamos vendo nenhum ato de ninguém Mas o nosso Deus está vendo tudo Vamos ter um pouco de respeito Pela presença de Deus Nas nossas vidas Nós falamos Senhor eu quero ser cheio da tua presença Mas e quando nós estamos sozinhos E quando nós estamos em um quarto E quando nós estamos em um carro dirigindo Em meio a rua E quando nós estamos em beira de um rio Algo parecido O que nós estamos fazendo? Como a irmã Alessandra falou no começo O que nós somos para Cristo? Não é isso? Ela fez essa pergunta Quem é você em Cristo? Isso é uma pergunta muito forte Muito forte Quem é você em Cristo? Cristo ele disse Eu sou amor Sou homacidão Sou longa-limidade Eu sou paz Eu sou amor Ele falou que ele é tudo isso E nós somos o que? E a palavra hoje é forte Fica ligado que ele não acabou Passa para ela agora Amém Tiago Fé Fé né É algo que nós precisamos Trabalhar em nossas vidas Diariamente né Podemos ver cada discípulo Que tiveram As suas fés abaladas Mas o Senhor Jesus mostrou Através do seu amor Através do preço que ele pagou na cruz do covário Que nós podemos vencer pela fé Que a palavra de Deus diz A fé é o fundo e o fundamento das coisas que não se vê Mas que se espera Jesus ele morreu na cruz Porque ele esperava Que cada um de nós Sejamos salvos Através da sua fé Foi um ato de fé Foi um ato de justiça Um ato de amor Um ato de fruto do Espírito E eu preciso crescer Essa minha fé Cada um de nós Que precisamos crescer A nossa fé Porque quando olhamos Para um gigante Muitas vezes A nossa fé É abalada Olhamos para a dificuldade Do dia Muitas vezes A nossa fé é abalada Olhamos para as dificuldades Familiar Problemas familiar A nossa fé é abalada Mas que como Jesus disse Se a nossa fé Foi o tamanho do grande costado Você pode vencer Você pode destruir Se a nossa fé Você pode fazer Esse mar se abrir Então que nós possamos Usar nossa fé Usar nossa fé A fé de Israel Como usou a sua fé A fé como aquela Samaritana Usou a sua fé Eu preciso usar essa fé Eu preciso me crescer Diante de Deus Na fé Porque Jesus disse Que para um homem Impossível Para Deus Nada é impossível É um ato de fé Que possamos aqui Irmão Sair com a nossa vitória Sair com as nossas bênçãos Criando no propósito De Deus Porque Se nós não tivermos O fruto do Espírito E não trabalharmos Irmão Na nossa vida Hoje eu estava vendo Um vídeo Estava vendo um vídeo De um homem Ele estava falando Se você Largar a sua fé O que Deus vai fazer Se você Largar a sua fé Ele olhou para os dons Deus vai entregar Os seus dons Para outra pessoa Para continuar Sua obra E nós não podemos Largar a nossa fé Você quer entregar O seu dono Você quer perder Sua salvação Então que possamos Trabalhar isso Nas nossas vidas Para que a nossa vida Venha crescer Diante da vontade De Deus Que o nosso milagre Irmãos Venha se concretizar Na nossa casa Na nossa família Na vida Do nosso filho Na vida Da minha filha O milagre Pela fé Porque só pela fé Irmãos Podemos vencer Glória a Deus A fé Em Cristo Jesus Amém? Glória a Deus Pastor Paulinha Rapidinho aí Mancidão Pastor Paulinha Cadê ela? Venha pra cá Venha pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Que tá filmando Na altura De algumas coisas Que acontecem Nós temos que ser manso E humilde De coração Como Cristo nos ensinou Glória a Deus E isso é um dono Maravilhoso Não é todos que conseguem Na hora da fúria Na hora de você ter a razão E ter que ser manso E apaziguar uma situação E deixar com que o tempo Revele as coisas Isso é mansidão É um dono maravilhoso Amém 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 Eu vou falar Que é temperança Olha, é algo que Eu falo pra Deus Trabalhar no coração Tem circunstância Que a gente tenta agir Né? Varias das vezes Na carne Isso tem que ter temperança Aí vem essa pergunta Que veio pra gente Quem é? Eu e Cristo O que Cristo faria Em uma situação Ia agir na Na ira? Não Que ele é mans Na raiva? Não. Que ele tem paz. Então vocês entendem o que envolve o fruto do Espírito? Isso eu coloquei aqui para cada um falar ali. E a gente pensa que é só amor. Não, amor envolve várias coisas. Que é a longa-minidade, paz, perseverança. Então nós temos que ter todos esses aqui. Para você responder, quem é você em Cristo? Nossa, isso foi uma palavra, nossa, Deus usou muito eu falar hoje nessa noite. Mas temos que todos os dias perguntar, quem é você em Cristo? Quem somos nós em Cristo? Se Deus chegar a qualquer momento que ele vai vir, sem saber, sem dia e hora, ninguém vai saber. E vamos estar como? Com paz no coração? Ou com ira? Então como a gente vai estar? Vamos estar preparados? Eu falo, Deus, quando o Senhor voltar, eu quero estar na tua presença. A gente fica imaginando, louvando a Deus. Isso eu faço automático. Sempre estou ali, escutando uma pregação. Mas é só isso. E quando vem alguma situação de alguém xingar você, você vai estar nesse espírito? Poucos fazem isso, irmãos. Eu falo isso por mim. A gente fala uma palavra, o Espírito Santo se afasta. E nós temos que sempre estar no espírito. Viver no espírito. Porque ele faz isso. O Senhor é isso. É sempre com palavras sábias, não se dão. Às vezes não precisa nem falar, mas só com aquele olhar. A pessoa quebra no meio já, né? Você vai pisando ali. Porque a presença é tão forte, é uma paz tão grande, que nós temos que chegar a encostar numa pessoa que está triste e só na tua presença a pessoa se alegrar. Ser como Cristo. E mais semelhança dele envolve isso. Porque nós somos, irmãos. Nós somos criados com a mão do oleiro. Somos desenhados aos olhos do Pai, do louvor lá. Você é a nova prima. Ele planejou. Com suas próprias mãos foi criado. Então, irmãos, para finalizar, cada um desses frutos tem um significado específico que refleta uma característica do caráter de Deus e como devemos viver nossas vidas como cristãos. Amém. A vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. 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 Amém. Oh, Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Para quem não queria ministrar, né? Oh, Jesus. Né? Conferência está aí, né? Né? Conferencista que se prepare. Mas quero só frisar algo que a irmã da Santa Leu. Ela leu ali. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso é coisa para a escola dominical. Amanhã com Cristo. Para quem ele estava falando aqui? Para quem que ele estava falando? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não tinha criado ainda o corpo de Cristo. Eita, Jesus. Oh, Glória a Deus. Oh, Glória. Isso é a palavra que nós vamos dizer lá na nossa escola bíblica dominical de manhã. Mas para alguns espectadores que estão aí nos assistindo, mas se você procurar mesmo na Bíblia lá, você vai ver para quem e com quem que ele estava falando naquele exato momento. quando ele fala façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele estava dizendo para os próprios anjos que estavam. É a mesma coisa quando muitas pessoas falam e o Senhor partiu para a glória e quem o recebeu foi o Pai. Irmãos, está escrito na Bíblia. Quem o recebeu as nuvens? As nuvens. Então, são coisas que acontecem nas nossas leituras bíblicas que nós não esmiuçamos, mas graças a Deus. Temos aí a palavra do Senhor para que nós possamos ler e examinar. Examine-se as escrituras do Senhor. Quero parabenizar a irmã Alessandra para que Deus abençoe grandemente a tua vida. por ter ministrado uma palavra tão gloriosa. Porque qual que é o fundamento dos cultos do lar? É fazer que todos participem. E ela hoje entendeu isso. E hoje foi um culto dinâmico e isso tem que ser culto de família. Nós somos uma família apostólica. E eu honro a Deus e glorifico a Deus por essa família que o Senhor tem colocado em minhas mãos para eu poder cuidar. Mesmo eu com pouco entendimento com pouca sabedoria e Deus me moldando ainda é um cristal ou um diamante bruto que o nosso Deus está lapidando todos os dias. porque muitas das vezes a lapidação talvez não saia de qualquer maneira mas sim com o decorrer do tempo. Deus ainda sabe fazer da melhor maneira possível. Eu vou estar orando para terminar esse culto em nome do Senhor Jesus agradecer irmãos não pare e não cesse de orar pelas vizinhanças pelos nossos vizinhos que Deus ele venha abençoar cada um deles em nome do Senhor Jesus que queira ou não o diabo fica astuto quando nós fazemos algo para Cristo quando nós pregamos e anunciamos o evangelho o inimigo ele entra em um confronto indireto ele não entra em confronto indiretamente é sempre direto e Deus ele vai nos dar força e nossa sabedoria nos dá sabedoria longa-minidade mansidão e bondade temperância vai fazer vai fazer realmente tudo isso agregar em um ambiente só que é em nossos corações só pare e pense onde eu falei para um dos meus meninos e cheguei e falei não importa onde você esteja o que importa é onde você está Deus está eu posso não estar do lado mas o nosso Deus ele está 100% então toda vez que nós formos querer fazer algo diferenciado que desagrada ao coração do Senhor fica olhando que ele está do teu ladinho te apoiando e quando ele vê que você não está da mesma maneira ele vai levantar alguém e falar assim ajude-me porque eu não posso ele está mais sentindo eu perto ele ele não está mais sentindo eu tocar nele eu não estou conseguindo eu não estou conseguindo encostar nele mais porque ele não me sente e é forte meu irmão quando você chegar e falar assim Senhor eu preciso te sentir novamente eu preciso sentir o teu calor porque Davi ele chegar e falar Senhor me tira qualquer coisa mas não me tira a tua essência não tire a tua presença de mim a presença do Senhor está ao nosso lado todos os momentos meu irmão e Deus ele vai fazer algo diferenciado nas nossas vidas em nome do Senhor Pai querido em nome do Senhor nós queremos te agradecer Pai amado para esses ouvintes agora que estão assistindo a live meu irmão que o Senhor manifesta a tua graça a tua bondade a tua igreja Pai querido que nós possamos ao Deus o propósito chamado de caráter Pai amado essa vizinhança meu Deus que o Senhor possa abençoar mais e mais que eles podem ser próximos para o Senhor agora em nome do Senhor Jesus que eles podem ser empatados pela tua graça pela tua misericórdia Pai amado cada ouvinte meu Deus que está assistindo o Senhor que o Senhor venha estar com providência talvez sem estar assistindo sair com o casamento do Senhor da glória no fio da espada mas o Senhor a papai amado entrará com providência necessária também e em nome do Senhor Jesus derramará sobre a vida de cada um deles uma chuva de avivamento ânimo o Senhor da glória um com o outro e em nome do Senhor que Deus o abençoe que o Senhor te abençoe e te guarde que faça resenvadecer o rosto sobre ti que tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz amém e te dê a paz e te dê a paz